Para você que se liga no canal do blog do Augusto Junho no YouTube, mais uma vez aqui na região, você que assistiu os dois vídeos anteriores, continuamos aqui na região Lagoa do Barro, Boa Esperança e localidade brasileira que será nosso destino hoje. Mas antes disso, assista os vídeos anteriores se você ainda não assistiu, continuamos aqui na região onde o forte aqui é a pegada das cachoeiras. Já mostramos a Cachoeira dos Pilões, Cachoeira dos Araçás, inclusive nós estamos aqui na localidade, o povoado Lagoa do Barro, que faz parte da zona rural de Castelo do Piauí e está quase no limite com a zona rural de Juazeiro do Piauí. Hoje iremos mostrar a Cachoeira do Colvão. Já ouviu falar? Imagens espetaculares, principalmente depois do grande volume de água nos últimos dias aqui na região de Castelo do Piauí. Fica no vídeo que vai ter muita coisa boa daqui para frente. Nos aproximando aqui de um riacho, vou colocar aqui a câmera para fora do carro, um pequeno riacho que se forma com as águas de um açude que tem aqui na região. Está curioso para conhecer mais de nossa região? Então, acessa a descrição do vídeo, faz contato aí com a Eco Castelo Adventure, que nós montamos um roteiro de acordo com o perfil e a motivação do grupo. Aproveitando aqui, acabei descendo do carro, mais uma vez aqui com a ajuda do Robson, Robson Lima. Está se dividindo entre Vajota no Ceará e Castelo do Piauí. Aqui é um cemitério antigo, aqui na região da Boa Esperança. Como vocês podem ver, a arquitetura dos túmulos, estilo medieval realmente. Inclusive, tem vídeos no canal do blog do Augusto Júnior no YouTube, mostrando o cemitério São José, na cidade de Castelo do Piauí. Dista aproximadamente 190 quilômetros da capital do estado, a cidade de Teresina. É uma região rica em formações rochosas, sítios arqueológicos, quênios. E neste período em especial, as inúmeras cachoeiras que se formam por conta dos muitos riachos aqui de nossa região. O castelo está na região centro-norte do estado do Piauí. Tem como clima o tropical semiárido, que não tem um índice pluviométrico muito alto, média 750 milímetros anuais, e com características das chuvas serem mal distribuídas durante o ano. Mas nesses meses de março e abril de 2024, está sendo constante as chuvas e bem distribuídas. Esperamos que seja proveitoso, principalmente para o homem do campo. Então, vamos seguir a região que nós estamos indo, que é a Cachoeira do Covão, ainda não mostrada no canal do blog do Augusto Júnior no YouTube. E para você que continua no vídeo e acompanha os vídeos do canal do blog do Augusto Júnior no YouTube, como falamos, estamos chegando aqui na entrada da Cachoeira do Covão. Já deixamos a PI-115, entramos em uma estrada vicinal. Lembrando, da PI-115, do asfalto até aqui na entrada, são 13 quilômetros de estradas. Nesse período aqui tem muita lama por conta das chuvas. Daqui até a casa do Seu Etevaldo Lima, que é o proprietário das terras aqui, inclusive o Seu Etevaldo é privilegiado, tem uma cachoeira no quintal de sua casa. Então, nós iremos conhecer mais uma parte do Piauí que pouca gente conhece. Nós, castelenses, somos privilegiados porque vivemos em uma terra cheia de encantos, mistérios e muitas paisagens de tirar o fogo. A Cachoeira do Covão é mais uma. Estamos agora fazendo uma pequena caminhada. Robson Lima está aqui me auxiliando aqui hoje, fazendo essas imagens. da entrada até a casa do Seu Etevaldo Lima é pouco mais de 300 metros, talvez. Então, a gente vai fazer essa caminhada, até porque aproveitar o cenário verde e exuberante que a natureza nos proporciona. Está no vídeo até aqui? Não esqueça, se inscreva no canal, deixe um like nos vídeos, nos ajude a aumentar o engajamento deste conteúdo para alcançar mais pessoas. Como falamos, chegamos aqui na casa do Seu Etevaldo Lima, que também tem um bar. E você, que gosta de apreciar uma comida tipicamente caseira, uma galinha caipira, um carneiro, né, Seu Etevaldo? É, um leitãozinho. Um leitãozinho, exatamente. Inclusive, deu até vontade para quando nós terminarmos aqui a gravação deste conteúdo, dar uma paradinha aqui no bar do Seu Etevaldo. Seu Etevaldo, Cachoeira do Covão está em pleno vapor. Está assim, está com muita água. Muita água. É, muito volume de água. Hoje não dá nem para ir até o balanço lá. Exatamente. Não tem condição, tem duas escadas que não pode botar, porque está muito cheio. Muito bom o Seu Etevaldo ter falado isso, porque a visitação para qualquer lugar, principalmente na prática do segmento do ecoturismo, tem que ser como uma pessoa que conheça bem a região, guias de turismo local. Então, pelo que está, somente para fotografar e até de longe. Não, dá para fotografar ali no pé da primeira escada e dá para banhar até no pé da primeira escada. Não dá para ir lá para botar as outras duas escadas e ir para o balançador. Não dá, porque está o volume mais grande. A Cachoeira do Covão são quantas quedas? Elas são bem mais seis quedas. Do balanço para frente ainda tem três quedas d'água. Para você que está acompanhando os conteúdos do canal do blog do Augusto Júnior pela primeira vez, estamos na localidade brasileira, Cachoeira do Covão. Tem esse nome por que, Seu Etevaldo? Cachoeira do Covão? Não, isso aí já é das antiguidades, propriedade de meus avôs. Já tem, aí é Cachoeira do Covão, porque lá embaixo tem um poço chamado Poço do Covão. Que a água do rio Potir vem até lá. O riacho, como é o nome desse riacho? O nome do riacho é Riacho do Caldeirão. Forma as quedas d'água da Cachoeira do Covão. Ela termina em um poço chamado Covão. É, Covão. Que consequentemente chega no rio Potir. Chega no rio Potir, é. Fique no vídeo porque você vai se surpreender com mais essa cachoeira de nossa região. Iriamos só eu, Robson Lima, possivelmente ver a Cachoeira do Covão. Mas como Seu Etevaldo está aqui, gentilmente vai com a gente. E nós nos sentimos até mais seguros, porque mais do que ninguém, ele tem um conhecimento amplo daqui. Nós vamos deixar na descrição aí do vídeo, os telefones aqui, tanto para conhecer a Cachoeira do Covão, quanto para almoço, né? Esse riachinho que forma as quedas d'água da Cachoeira do Covão, ele nasce mais ou menos aonde, Seu Etevaldo? Ele nasce aqui no Araçá, perto do Tunicózoro, do Chico Mero Tunicózoro e São Raimundo dos Britos. Conheço. E vem lá do lado do Baixão. Essa região que o Seu Etevaldo está falando, faz parte da zona rural de Cachoeira do Piauí, Lagoa do Barro, Araçás, Marruá, São Raimundo dos Britos, São Mateus, Manel do Santo, Morro Alegre. Morro Alegre, tudo são zonas rurais da cidade de Cachoeira. A Cachoeira do Covão, Seu Etevaldo colocou uma estrutura mínima lá de cordas, escadas. Mas nesse período aqui, por conta do grande volume de água, ele até tirou para evitar de uma visitação de riscos, né, Seu Etevaldo? Tem uma que eu não tiro, tem duas que eu tiro. Mas esse ano já foi embora um monte das escadas. Agora, próxima semana santa, foi embora a água. A água levou. A água levou. Já estamos começando a chegar aqui numa região mais de rochas, inclusive se aproximando do riacho. Como falamos, chegamos até a Cachoeira do Covão, aqui na companhia do Seu Etevaldo Lima. Seu Etevaldo, eu já vim aqui várias vezes e ainda não tinha visto ela com esse volume de água que está aqui. É, mas ele fica maior esse volume. Fica maior ainda. Maior. Daqui é um desfiladeiro que chega até o Poço do Covão. O Poço do Covão está mais ou menos quantos metros daqui? É, é, é uns cento e cinquenta metros. Ali para frente? Para frente. Já fomos lá no Poço do Covão uma vez, mas no período de este ar, só para mostrar se é mais seguro. Desse jeito aqui não, porque além de ser muito acidentado, é muito escorregadio. Então, hoje, para a prática do banho, se for, é somente ali em cima. Aqui embaixo, não. Só no pé da escada ali, ó. E o Seu Etevaldo nos lembrou aqui que está começando a chover. Então, a nossa estádia aqui na Cachoeira do Covão vai ser resumida por conta que já está chovendo. Além dos riscos, para não molhar os equipamentos também. Mas, olha essa imagem aqui. É um verdadeiro despiladeiro. Cachoeira do Covão. Uma das maravilhas do estado do Piauí. Aqui pertinho. Você que mora em Teresina, venha até a cidade de Castelo, na companhia de um guia de turismo, principalmente de pessoas daqui da região. Acesse aí a descrição do vídeo. Tem o Instagram da Cachoeira do Covão e os contatos que nós iremos deixar para você conhecer este paraíso escondido aqui no Piauí. Acesse aqui no Piauí. Oi, Srta. Walter. Você está me falando que a água levou esses blocos de rocha? Dali, onde a gente passava ali. Onde está aquela corda, essas pedras. Eu estive aqui no final porque no ano passado nós passamos por ela. Ela saiu dali. E veio até aqui. Aqui ela enganchou. Servia de apoio para passar de uma margem para a outra. Exatamente. Vocês estão vendo aqui. E a água literalmente carregou essa rocha. Com certeza. Rapaz, é um volume de água muito grande para poder trazer ela de lá até aqui. E muita força. Talvez o dobro de água que tem aqui nesse momento. Com certeza. Com certeza. Então, o Srta. Walter está dizendo que inclusive aquela corda ali não tinha. Está postada ali que é para a gente usar aquela primeira lá como um apoio. E essa segunda aqui o Srta. Walter já colocou porque as pedras que tinham para atravessar a água deslocou. Impressionante o volume de água nos últimos meses aqui em nossa região. como vocês estão percebendo as dificuldades de acesso e principalmente ressaltar o cuidado que o Srta. Walter Walter tem com a questão da segurança. O Srta. colocou as cordas aqui para evitar que alguém escorregue e passar de um lado para o outro. Colocou também as escadas aqui para descer com mais segurança. E as cordas de apoio. Além das escadas as cordas de apoio vocês estão vendo nas imagens nós atravessando de um lado para o outro se apoiando segurando nas cordas mas bebida alcoólica aqui de jeito nenhum. De jeito nenhum. A água levou as escadas que tinha ali no Srta. Walter? Levou uma das escadas agora próxima semana Santa. É o fim de outro. Está ali de lado. Então você que está assistindo esse vídeo e quer conhecer a Cachoeira do Calvão faça contato primeiro com o Srta. Walter 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 ou com o Erinaldo filho dele para saber se realmente dá para tomar um banho ou não. Porque de repente a pessoa vem o volume de água está grande e ela não consegue nem chegar. Com certeza como na Semana Santa que sexta e sábado não deu banho. Tinha muita gente que vinha tirar foto e voltar tinha 25 carros parados em minha porta. 25 carros. Muita gente. Porque é um lugar que oferece riscos. Se não tiver a companhia de uma pessoa da região ou de um guio de turismo local não se aventure nem aqui e nem em outro lugar. Para você que se liga no canal do blog do Augusto Júnior no YouTube estamos finalizando mais um conteúdo. Mas antes disso gostaria de pedir quem ainda não é inscrito e está assistindo nossos conteúdos pela primeira vez se inscreve aí ativa o sininho para receber as notificações deixe um like nos vídeos e compartilhe com os amigos. Hoje nós mostramos a Cachoeira do Covão um paraíso escondido no estado do Piauí. Seu Otavaldo muito obrigado e sempre dizer aqui é a sua casa você é privilegiado tem uma cachoeira que está no quintal da sua casa mas parabéns pelo seu zelo com o lugar pela preocupação que você tem com a segurança das pessoas que vêm até aqui porque a natureza nos oferece então a gente tem que usar de forma consciente principalmente de forma segura muito obrigado nada olha